Carla Beatriz tem 5 aninhos. Pela idade, já era para falar bastante como os demais meninos de sua faixa etária, mas tem dificuldades. O problema é o mesmo que a impede de dormir e de ter uma vida saudável. A garotinha foi diagnosticada com adenoide e amígdalas desproporcionais, segundo conta a mãe dela. O caso é cirúrgico, no entanto, a família não consegue marcar a cirurgia por meio do SUS. Coloquei a requisiçãozinha no posto de saúde da Santa Maria da Codipe, para marcar para lá. Nunca encontraram vaga, nunca encontraram vaga até que perderam a requisição. Lá eu tenho que começar tudo de novo do começo. Quando eu comecei, tudo do começo, me botaram de novo para o Líneo Araújo. Aí eu fui para o Líneo Araújo, chegou lá o médico e disse assim, para a gente marcar, para fazer essa cirurgia aí, para dar entrada, você tem que fazer um exame, que o SUS não cobre o exame, o exame custa 200 reais. Aflita com a piora da filha caçula nesse fim de semana e sem saber mais a quem recorrer, a mãe veio à emissora pedir apoio. O que eu mais quero nesse momento é que ele consiga um médico que seja otorrino-cirurgião, para que ele possa ver o caso dela e possa me ajudar. Ela tem que fazer essa cirurgia o mais rápido possível? O mais rápido possível. Nós estamos andando contra o tempo. Será que ela tem medo dela morrer desse problema? Com certeza. As duas vão embora, mas com a esperança revigorada de que alguém possa ajudar a pequena Carla Beatriz a falar e a voltar a sorrir de novo. Então, vamos lá.